Albert Wesker pode estar vivo? Será que a Capcom está insistindo nele para trazer ele de volta para a franquia? Será que isso é possível? Olá pessoal, estamos começando mais um vídeo aqui no Resident Evil Database. Eu sou a Monique Alves e hoje a gente vai falar sobre um assunto que eu quero falar desde antes da DLC Separate Ways do Resident Evil 4 Remake. Porque antes de eu viajar e antes do lançamento dessa DLC, a gente já estava conversando um pouco a respeito disso durante as nossas lives do Resident Evil 4 Remake e também de outros jogos o assunto sempre surgia. E também porque meu amigo Eminash fez um vídeo algum tempo atrás falando sobre a possibilidade do Wesker voltar no Jake, coisas assim. E aí a gente conversou muito sobre isso nas lives e eu fiquei bem afim de fazer um vídeo sobre isso. Aí eu escrevi um roteiro, escrevi alguns tópicos e no fim eu fui viajar para o Japão e acabei não gravando. Mas antes tarde do que nunca, porque depois dessa DLC, parece que realmente a Capcom está insistindo muito no Wesker. Será que vem aí uma possível volta dele no Resident Evil 9? Seria possível porque ele morre no 5, né? E aí? Mas antes da gente começar o nosso bate-papo aqui sobre o retorno ou não de Albert Wesker, eu quero pedir para você já se inscrever aqui no canal se você não for inscrito. E já deixa o seu like nesse vídeo. Eu acho que você vai gostar desse vídeo, então já deixa o like, tá bom? Porque me ajuda muito, ajuda o algoritmo do YouTube a recomendar esse vídeo para mais pessoas. Com isso, cheguem mais pessoas e com isso o canal cresce. Então, por favor, deixa o seu like, não custa nada e me ajuda demais. Bom, gente, é o seguinte. Existem duas formas do Wesker voltar na franquia Resident Evil, tá bom? Duas formas. A primeira é se eventualmente a Capcom mudar a situação dele, o destino dele no Resident Evil 5, num eventual remake do Resident Evil 5. Porque no Resident Evil 5 de 2009, o Wesker, ele morre. E a gente já vai falar a respeito dessa morte dele e por que que essa morte não deveria, pelo menos, ser anulada porque seria ridículo, tá bom? E a outra forma dele voltar na franquia seria, basicamente, em jogos que se passam retroativamente, ou seja, antes da sua morte no Resident Evil 5. Então, seria uma forma dele voltar na franquia e por esse voltar, seria voltar a aparecer na franquia. Então, provavelmente, um jogo entre o 4 e o 5, por exemplo, um jogo que se passa antes do 0, sei lá. Esse tipo de situação seria uma forma dele voltar a aparecer na franquia. Por quê? Porque se ele morreu definitivamente no Resident Evil 5, ele não pode voltar à vida. E a gente vai falar agora sobre essa questão do Wesker ter morrido no Resident Evil 5 e por que que ele realmente morreu. Ele morreu mesmo. Ah, mas a Capcom pode trazer ele de volta? Pode. E eles iam ter que arrumar uma desculpa muito boa. Porque, assim, a morte dele, do jeito que foi no Resident Evil 5, foi definitiva. No Resident Evil 5, o Wesker se infecta propositalmente, lá no final, na parte do vulcão, com o vírus Uroboros, que estava dentro daquele avião lá que cai, aquele jato dele que cai e tudo mais, tá? Então, ele se infecta com o Uroboros. Como ele tem o vírus progenitor e ele é compatível com o vírus progenitor no corpo dele, que ele se injetou lá em 1998, ele tem uma compatibilidade bem boa com o Uroboros. Então, ele consegue controlar o Uroboros naquele momento ali da batalha com o Chris e com a Sheva. Então, naquela situação ali, ele consegue controlar o Uroboros. Porém, o Uroboros tem uma fraqueza que é mostrada ao longo do Resident Evil 5 inteirinho. E essa fraqueza se chama fogo. O primeiro Uroboros que a gente mata, a gente mata ele incinerando. Tem uma hora que a gente pega um lança-chamas pra matar um Uroboros. Você lembra dessa parte no laboratório, que é um cara que tá preso numa cadeira, que aí a Xela vai explicando que é uma pedra filosofal e tudo mais, que vai selecionar os mais fortes. Então, basicamente, o Uroboros, ele é extremamente limitado ainda. O Progenitor era limitado. E aí, o Uroboros diminuiu um pouquinho essa limitação, mas continua bem limitado também. A própria Xela não era digna do Uroboros. Então, o tempo todo, o jogo tá te ensinando que a melhor forma de você acabar com o Uroboros é usando fogo. E aí, onde é que o Esker cai e onde ele tem a sua morte? Num vulcão, que é o extremo do fogo, o extremo do calor. E ele cai dentro de um vulcão. Ai, Moni, mas ele abaixa a cabeça na hora que passa as duas rockets. Gente, pelo amor de Deus. Por mais que ele fizesse assim e o míssel batesse, na hora que ele caísse na lava... Vamos pensar pela lógica, né? Na hora que você bate algo numa água, numa lava, qualquer coisa, aquilo levanta e cai de novo. E caiu tudo em cima dele. Então, assim, na verdade, foi muito pior. Não teria como ele se desviar da lava. Ele poderia até se desviar dos dois tiros de Rocket Launcher. Mas do mar de lava que ia cair em cima dele depois, não teria como. Então, assim, ele morreu em um lugar que mostra que a vulnerabilidade dele estava ali, ó, em volta dele, por todos os lugares. Então, tecnicamente, ele morreu mesmo. E quem tá dizendo isso não sou só eu, tá? A Capcom já deu declarações também, depois do Resident Evil 5, falando que ele morreu de vez. Que ele morreu definitivamente. Que ele tá definitivamente morto. E aí, a gente sabe que Resident Evil 6 e Resident Evil Revelations 2 trouxeram Jake Miller, filho do Wesker, e Alex Wesker, a irmã do Wesker, pra tentar topar esse buraco que ficou pela falta do Wesker, né? Lembrando que a Alex, ela foi mencionada na DLC, que veio depois do Resident Evil 5, né? Depois da campanha, que foi o Lost in Nightmares. Então, a Alex, ela também foi colocada ali, não sejamos ingênuos, pra tentar suprir essa falta que o Wesker faria na franquia. Só que eles não fizeram direito. Claramente não fizeram. Ainda nessa questão da morte dele no Resident Evil 5, O pessoal fala bastante que nos créditos do Resident Evil 5, a gente vê, tipo, uma minhoca gigante nadando no final dos créditos ali no mar, né? Gente, coitado do Wesker em situação de minhoca. Eu não sei o que que poderia... o que que o Wesker minhoca poderia fazer no futuro da franquia. O que poderia acontecer é se o Wesker minhoca, que eu adorei agora esse nome, depois do Wesker voador, Vem aí o Wesker minhoca. Fiquei pensando, esse Wesker em situação de minhoca... Ai, gente, pior que é muito engraçado falar isso. Mas só se, eventualmente, alguma companhia pegasse esse Wesker minhoca e tirasse o DNA dele pra tentar, eventualmente, criar um clone entre milhares de aspas, como foi feito com Alexia Ashford lá no projeto, né? Do codinome Verônica, code Verônica, né? Do pai dela, né? Que pegou um óvulo, né? Não fecundado, colocou o gene da inteligência, isolou o gene da inteligência, que ele tirou do corpo mumificado da Verônica Ashford e tudo mais. Tem vídeo sobre isso aqui no canal, falando sobre tanto o projeto, né? Do nascimento dos irmãos Ashford, como também toda a família, né? A família Ashford e tudo mais. Então, depois vocês procurem aí no canal, tá? Porque eu tenho certeza que eu vou esquecer de colocar aqui, tá? Mas seria basicamente isso. Só se esse Wesker minhoca, o DNA dele, servisse pra eventualmente... Ou criar um vírus melhor, alguma coisa assim. Mas criar um futuro Wesker de novo. Algo assim. Porque eu acho que um Wesker em situação de minhoca nadadora não poderia fazer muito mal. Ou seria aquele meme do... O Wesker minhoca não é real e não pode te machucar. O Wesker minhoca, sei lá, te engolindo no mar. Não sei, né, gente? Mas, sei lá, eu acho que... Coitado do Wesker, né? Se resumiu uma minhoca. Minhoca é gigante, mas é uma minhoca. E um outro contra-argumento, além dele ter abaixado a cabeça na hora que o míssel passou, do Wesker minhoca, coisas assim, é... Moni, e se aquele Wesker que caiu ali no vulcão fosse um clone? Vocês realmente querem essa desculpa ridícula? Vocês querem realmente que isso seja usado pra trazer o Wesker de volta? Depois da série da Netflix, principalmente? Eu achei que depois da série da Netflix, a gente tinha superado esse assunto de Wesker clone. Tá, agora vamos falar sobre a teoria de que o Wesker, ele poderia ter transferido a sua mente para seu filho, Jake Miller, que aparece no Resident Evil 6. Eu acho extremamente improvável. Eu acho, porque eu não trabalho na Cap, eu não sou roteirista deles, mas eu acho baseado no que a gente viu até agora na franquia e no próprio Resident Evil 6, tá bom? Os dois nunca se viram, tá? O Jake nem sabia quem era o pai dele, e ele só descobriu quem era o pai dele por causa da Carla Radames. No Resident Evil 6, no próprio jogo, ele descobre quem é o pai dele. E aí, quando ele descobre quem é o pai dele, ele tenta meter o louco pra cima da Sherry e justificar que as várias merdas que ele fez ao longo da vida dele, os erros que ele fez, que ele cometeu ao longo da vida dele, foram pelo fato dele ter o sangue ruim do Wesker. E aí a Sherry dá-lhe um tapa de realidade e fala Meu filho, assume teus B.O., tá bom? Até agora, até ontem, até ontem não, até seis meses atrás, você não sabia quem era o seu pai. Então não vem querer meter o louco aqui pra cima de mim e querer pôr a culpa nele pelas coisas que você fez. Ele era um merda? Ele era um merda. Mas ele não tem nada a ver com as coisas que você fez na sua vida. Então, assume teus B.O., colega. E o final do Resident Evil 6 nos mostra que o Jake foi construído ali na franquia pra ser o total oposto do pai dele. Tanto que ele e a Sherry se dão super bem no final. Os dois são filhos de pesquisadores da Umbrella, de dois grandes antagonistas da franquia. O Jake é filho do Wesker e a Sherry é filha do William Birkin. Então eles foram até anunciados na época do Resident Evil 6 como herdeiros da franquia. Porque, muito provavelmente, naquele momento da franquia, a Capcom queria colocar a Sherry e o Jake como futuros protagonistas, futuros mocinhos. Só que, infelizmente, o tiro saiu pela culatra porque o próprio Resident Evil 6 virou ali uma maçaroca e acabou que ninguém curtiu tanto o jogo, a história do jogo também, a jogabilidade dele, os muitos estilos que o jogo tem, e o próprio Jake também. Ele não caiu nas graças da galera e, com isso, ele acabou esquecido no churrasco. E já que a gente tá falando das merdas que o Jake fez ao longo da vida, eu acho que é muito importante a gente falar sobre a mãe do Jake, ou seja, a mulher que se relacionou com o Albert Wesker e que gerou o Jake nesta relação, né? Bom, o que a gente sabe sobre ela é dos files do Resident Evil 6 mesmo, tá? A gente sabe que ela tava de passagem pelos Estados Unidos e que ela é uma mulher com quem o Wesker, ele teve uma relação pelo jeito, uma única vez. Então, foi ali uma coisa de uma noite ou, sei lá, foi um relacionamento de verão, algo assim. E aí, depois disso, ela engravidou e aí ela foi embora dos Estados Unidos e voltou lá pro leste europeu. Depois que ela voltou pro leste europeu, ela nunca procurou o Albert Wesker, nunca. E ela também não quis que o filho procurasse por alguma razão de tipo, ah, esse cara é perigoso, ele é envolvido com uma companhia muito perigosa, coisas assim. E a gente já vai entrar nesse histórico do Wesker, tá? Mas é muito provavelmente por causa disso, né? E aí, por causa disso, ela e o Jake acabaram vivendo numa situação bem precária de vida. E acabou que ela ficou doente e ela acabou morrendo muito jovem. E antes dela morrer, o Jake, ele entrou pra um grupo de rebeldes, que é aquele grupo de rebeldes que a gente vê no Resident Evil 6, pra poder custear o tratamento e os remédios pra essa doença que a mãe dele tinha. Acabou que ela morreu mesmo e tudo mais. E ela... E ele ficou sozinho no mundo, né? Então, eu acho que se ela tivesse envolvida nesse plano do Wesker, né? Eu acho que ela não arriscaria do filho dela entrar em guerra civil, de ele ficar entrando em grupo rebelde de mercenários e se envolver em guerras civis que poderiam colocar a vida dele em risco. E o Wesker também iria custear um tratamento dela. E daria o melhor para que o próprio Jake se desenvolvesse intelectualmente assim como Spencer fez, como o próprio Wesker. Então, eu não acho que o Wesker, se o Jake fosse um plano do Wesker, não deixaria o filho à mercê e a própria mulher também que está cuidando do seu filho à mercê e muito menos deixaria ele se tornar um mercenário rebelde que arrisca a vida. em guerras civis por aí. E o que corrobora a minha teoria de que ela não teria mais procurado o Wesker depois que ela engravidou e tudo mais é justamente pela reputação dele e pelas pessoas com quem ele estava envolvido, no caso, ele estava envolvido com a Umbrella. O Wesker, quando o Jake foi concebido, ele já tinha 32 anos, que foi em 1992, que o Jake nasceu em 1992. Ele já não era mais um pesquisador da Umbrella. Ele já tinha pedido, nesse ponto da história, para ser transferido para o departamento de informações, para se tornar ali informante, chefe de segurança da Umbrella e do laboratório ali de Arklay. E foi assim que, em 1996, ele foi infiltrado nos Stars pela própria Umbrella. Então, eu acho que ele estar nessa posição de trabalhar num departamento de informações em que você sabe muito sobre uma companhia, ela pensou, putz, eu engravidei desse cara. Se der ruim, vai dar ruim para mim também. Então, ó, estou fora. Pego meu filho na minha barriga e vou embora. Bom, é isso. Essas são as teorias. Então, comenta aqui embaixo o que você achou. Dá a sua opinião. Se eu não falei alguma coisa, se você tem alguma outra teoria melhor ou diferente dessas, coloca aqui embaixo. Quem sabe não vira até um vídeo também aí, mais teorias sobre como o Wesker poderia voltar na franquia. Quero saber as opiniões de vocês. Então, posta tudo aqui embaixo, comenta bastante aqui embaixo, que eu quero ver, hein? E se você gosta do trabalho que eu faço aqui no Resident Evil Database, considere se tornar membro do nosso canal a partir de R$2,99 por mês. É só você clicar no botãozinho Seja Membro, que está aqui embaixo do player. Se não tiver o botãozinho aqui, não tem problema. Alguns navegadores, alguns celulares, não tem. Mas tem o link na descrição para você se tornar membro. E assim você apoia o meu trabalho não só aqui no nosso canal, mas também no nosso site, que é o Resident Evil Database.com, que é recheado de informações sobre a franquia. Eu vou ficando por aqui. Um beijo para todo mundo. Até o próximo vídeo e tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho